E olha que interessante, hoje eu fui visitar as obras da minha fábrica no interior de São Paulo. Eu vi, eu vi nos stories ali. Você viu, né? E voltando, eu fui com o gerente geral da fábrica. E aí eu falei pro Paulo, falei ali na frente dele, falei, Paulo, vou contar a tua história. E olha que legal. O Paulo, ele, eu conheci o Paulo, ele era um vendedor de sapatos. E ele chegou pra mim e disse, diretamente, ele falou assim, Renato, você tem uma empresa, eu sei disso. Eu estou aqui como vendedor, eu estou como vendedor de sapatos. Olha que interessante. Ele não era, ele estava. Quando ele falou eu estou, eu já achei, cara, falei, cara, diferente. Estou como vendedor de sapatos, mas eu queria uma oportunidade na sua empresa. Podia, pode ser como faxineiro, mas eu vou provar pra você que eu tenho total condições de ser merecedor dessa oportunidade. Quanto tempo atrás isso? Deve ter mais ou menos uns oito anos. Uau. Oito anos. Contratei ele como auxiliar de produção. Como auxiliar de produção na empresa, ele era o mais limpo, mais organizado, mais ordeiro, mais assíduo e mais prestativo. Rapidamente ele foi promovido pra área de logística. Na área de logística, ele fez curso técnico em logística, terminou o segundo grau com supletivo, fez curso técnico em logística. Ou seja, gostava de estudar, buscava estudar, buscava aprender, isso é fantástico. Gostava de estudar. Fez o técnico em logística, conseguiu um cargo de liderança. Fez um aproveitamento interno dentro da empresa, caiu pro setor de compras. Entrou no setor de compras, bateu na porta da minha sala, pediu. Renato, me ajuda. Meu sonho era fazer uma faculdade. Qual faculdade eu devo fazer pra conseguir evoluir ainda mais dentro da empresa? Uau. Gente, para tudo. Presta atenção nisso. Bateu na porta do chefe e falou, eu quero crescer. Qual faculdade eu sigo? Qual curso eu tenho que fazer? Cara, tem ouro nisso aí. Foi lá, eu falei assim, administração de empresas. Cara, o primeiro ano pra ele foi arrasador. Ele teve que fazer aula fora, buscar conteúdo no YouTube. Afinal de contas, ele não teve base de primeiro e segundo grau. Mas ele não desistiu. Quatro anos de faculdade de administração de empresa formado. O único da família formado. Terminou a faculdade de administração de empresa, aproveitamento interno, supervisor da área de compras. Gerente da área de compras. Pós-graduação, gestão estratégica de pessoas. Ele fez pós-graduação. Uau. Tá terminando agora, em julho, a pós-graduação e é gerente geral da fábrica. Ele morava de favor no porão da casa do sogro. Hoje ele mora num bom apartamento, num dos melhores bairros de São Bernardo. Carro zero, top. Carro zero pra esposa. Filhos muito bem encaminhados. Uma filha terminando a faculdade de biomedicina e outro menino estudando bem. Cara, que lindo isso. E olha que interessante. O genro dele, a menina namora o genro dele. Trabalha numa fábrica, quis empreender. O menino está... Ele está assistindo a gente agora, porque ele disse que ia assistir o menino. O menino trabalha durante o dia, se formou na faculdade, fez engenharia. Trabalha durante o dia na Mercedes, montadora, sai da Mercedes, vai pra casa e aprendeu a fazer hambúrgueres. E ele está fazendo hambúrgueres vendendo na onde? Vendendo no delivery. Delivery. Na onde ele conseguiu levantar o delivery dele? Ah. No Instagram. Que lindo, cara. E o moleque está arrebentando com a hamburgueria dele, delivery, através do Instagram. Que incrível, cara. Lindo demais isso. E essa, eu acho que falta para as pessoas, eu tenho certeza, essa geração que está aí, essa galera... E aí você conversa com o Paulo. O Paulo é um cara que trabalhou a vida inteira a questão da fidelidade. Ele é um cara extremamente fiel aos seus valores, fiel à esposa, fiel à família. Um cara que sempre determinou um percentual do seu tempo para os filhos e sempre tentou evoluir a todos. E ele não está contente. Ele já disse, minha meta é substituir você na fábrica. Amém. Então, mas ele é um cara que veio de lá de trás. Ele veio do sertão da Bahia, veio para cá com uma mão na frente e outra atrás e não tinha nem o segundo grau. Mas ele não era, ele estava sempre numa condição difícil. Ele não era uma pessoa... Ele não era vendedor de sapato, ele estava vendedor de sapatos. Ele não era pobre. Ele estava pobre. Exato. Ele não era... Ele não era... Ele não era medo.